Então, gente, falar pra vocês sobre a playlist de Nile Orhan, né? A qual eu criei, né, pra vocês aí estarem, digamos assim, conhecendo um pouco mais sobre esse artista. Algumas que eu não sei, vocês vão falar o nome da música, certo? Então vamos lá, gente. Tem a Finale Free, que é aquela... Tem a Finale Free, né, Flickr, and they flick on the stars, we go, né? Fools go to death, and it's holiday with the fun it did, that we promised that we're not bad, né? Oh yeah, for yes, fools go to death, and I knew let me, to me as the wrong, then we come, né? E daí, temos a Miros, né, também, que eu não sei como que ela é. Ontem, Luz, né, que é essa daí, né? I know we never got, she's loving, yummy, happy, now then. And she's loving, yummy, yummy, moon. And she's loving, yummy, young, none that happens to say that she's loving, running as the moves. She's a you, she's loving, come you, she's loving. Saiyan blinds, com a Mary Moro, slow hands. I can't shake your soul to my face, slow hands. I can't see puppy, never droopy, no way, no, no chance. And I never, never, let me rompia. So long, too much to ask. Is for your dick, and about you, but for a time, too much to ask. Essa daqui é com a minha irmã Prina, tem lembranças boas. Quando ele veio pro Brasil e cantou na Fátima Bernardes, no encontro. She's down. Anyone that can't be everything, zero, but never, so soon got me first from the wrong. Né? Da Ipepe Roses, não, okay. You and Me. Né? Então são essas das músicas de Naorra, né, gente? E é isso. Tchau.